Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo puxa-saco, super fácil de fazer. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Essa vaquinha nós fizemos na primeira aula de pintura em tecido. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o link do passo a passo. Quem não assistiu, quem é novo no canal, corre lá e assiste que tá bem legal. Vamos aprender? Vou usar Oxford e tecido de algodão. Cortei uma vez o tecido na medida de 48 cm por 32 cm. Para pendurar, cortei uma vez a medida de 28 cm por 7 cm. Para fazer o viés, eu cortei duas vezes a medida de 45 cm por 4 cm. Para fazer os barrados, duas vezes a medida de 48 cm por 12 cm. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Começo pela tira de 28 por 7 cm, que é onde a gente vai pendurar o nosso puxa-saco. Dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral e dou uma vincadinha. Eu gosto de vincar na máquina de costura mesmo, com a ponta da unha. Se você preferir, você pode vincar no ferro de passar-roupa. Dobro o tecido ao meio, deixando as laterais rentes. Passo uma costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vou passar uma segunda costura na tira, na outra lateral do tecido. Dobro ponta com ponta. Reservo. O tecido para fazer o barrado, eu vou dobrar ao meio, dar uma leve vincadinha. Se você preferir, pode vincar no ferro de passar-roupa. Na marcação do vinco, se você preferir, você pode pregar um viés. Eu vou usar a tira, que eu cortei na medida de 45 cm por 4 cm. Vou dobrar a lateral, fazer uma barrinha em cada lateral menor da tira. Coloco a tira sob o tecido do barrado. Os dois estão com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. Coloco a lateral da tira na marcação que a gente fez no tecido. Deixando a mesma largura das duas laterais, precisa ter esse espacinho que é pra onde a gente vai passar o elástico. Passo uma costura, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vincando o tecido, fica muito fácil de costurar em linha reta, porque você vai costurar sob a marcação. Finalizo com um pequeno retrocesso, viro a tira para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira. Passo uma costura, fazendo um retrocesso no começo e também no final. Vou fazer o mesmo com o outro tecido. Dobro ao meio, vinco, dobro as laterais da tira, prego em cima da marcação, viro para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral e passo uma costura. Se você tem a máquina overlock, você vai colocar direito com direito do tecido, para poder pregar o barrado, passo uma costura em linha reta de fora a fora. Se você tem apenas a máquina reta, você vai colocar avesso com avesso do tecido, deixando rente na lateral e passar uma costura em linha reta na parte de cima, para poder pregar o barrado. Passo a costura, corto o excesso de tecido, tomando bastante cuidado para não cortar os pontos da máquina. Viro o barrado para ficar direito com direito do tecido, vou passar uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer, vou arrumando a lateral do tecido e costurando. Essa costura, eu acho ela incrível, principalmente para quem não tem a máquina overlock, porque fica um acabamento perfeito e não é difícil de fazer. Olha só como fica super bonito depois de pronto. Vou fazer o mesmo do outro lado. Depois de pregar os dois barrados, eu vou dobrar o tecido ao meio, deixando avesso com avesso do tecido, rente a lateral, posiciono também a tira para poder ser a alcinha do nosso puxa-saco. Coloco as pontas unidas em uma das emendas do tecido, se o seu tecido for estampado, qualquer uma das emendas você pode pregar. Como o meu tecido, ele tem um lado, porque ele tem um desenho, então eu coloco na emenda da parte de cima. No caso, do lado da cabeça da vaca, para ela poder ficar em pezinha quando a gente pendurar o puxa-saco. Faço uma costura em linha reta na lateral do tecido, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Corto o excesso de tecido. Viro do lado avesso, arrumo certinho a lateral do tecido que a gente acabou de costurar, vou arrumando o tecido e costurando. Para dar acabamento na parte de cima e também na parte de baixo, eu vou fazer uma barrinha, virando duas vezes a lateral do tecido. Vou virando e costurando. Vou fazer o mesmo do outro lado. Cortei o elástico na medida de 28 cm, duas vezes, e cada um deles eu vou passar em um dos barrados dentro do tecido. Vou passar o elástico com uma presilinha de cabelo. Se você não tiver, você pode usar também um grampinho para cabelo ou aqueles alfinetes para fralda. Para não fugir a pontinha para o lado de dentro do tecido, eu vou alfinetar. Para finalizar, eu vou juntar as pontas do elástico, dando três nós. Puxo bem. Não precisa se preocupar, porque o elástico, ele não solta os nós, conforme a gente vai usando o puxa-saco e lavando. Corto o excesso. Arrumo certinho a parte de baixo. Vou fazer o mesmo do outro lado. E ficou pronto o nosso puxa-saco. Olha só que riqueza. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.